A Comissão Mista, que organiza a 12ª edição da Certificação de Responsabilidade Social e Troféu Destaque SC, finalizou a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. Ao todo, 100 empresas e entidades sem fins lucrativos participaram desta edição. Todas as inscrições foram avaliadas por um colegiado, formado por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil. A relação das entidades que serão contempladas com o Certificado de Responsabilidade Social já está disponível no site da Assembleia Legislativa. A presidente da Comissão Mista e uma das organizadoras do certame comenta sobre o processo de seleção. Nós tivemos, então, cerca de 100 inscritos no processo da certificação. Desses 100 inscritos, nós certificamos 61 que cumpriram os critérios estabelecidos no edital. E a partir desses 61, então, a gente é separado por categorias e vão ser classificados três finalistas de cada categoria. E desses três finalistas, um vai ganhar o troféu Destaque SC de cada setor, de cada categoria que ele pertence. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 30 de novembro. E a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro, aqui na Assembleia Legislativa.